A Elizabeth Blackburn chama de hostilidade cínica. Eu não conhecia esse termo, eu achei muito interessante. Você sabe o que é hostilidade cínica? Alguém sabe o que é isso aí? Eu estava ensinando isso lá na imersão quântica na floresta. Então, a hostilidade... Oi, Hugo, a hostilidade cínica é exatamente aquela pessoa que está sempre com raiva, virada, reclamando das coisas, desconfiando, é uma pessoa desconfiada. Então, nas relações, ela está sempre achando que as pessoas estão tramando contra ela. Ela está sempre achando que tem alguma coisa errada nas pessoas. Ela é uma pessoa que tem um sabotador crítico muito... Um sabotador crítico muito ativado. E Elza é muitíssimo ativado. Então, o que acontece é que esses comportamentos, gente, esses comportamentos, veja, negatividade, pensamento... Você já ficou ruminando, ruminando, aquela negatividade. Acorda e já fica com aquela ruminação. Ah, porque aquela pessoa fez aquilo. Ah, porque poderia ter sido diferente. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. E você não para. Você não para. Olha, gente. Hoje, como eu vivo me aprendendo... Eu ensino para vocês uma forma de eu aprender cada vez mais. Então, eu estou cada vez mais também me vigiando mais. Aquela passagem de Jesus, orar e vigiar, eu tenho usado cada vez mais na minha vida. Porque eu cheguei à conclusão que eu sou o meu pior inimigo. Na minha vida, eu fui a pessoa que causou mais estrago para mim mesmo pelas minhas compreensões inadequadas das coisas, pelas minhas limitações. Então, ou seja, pelas mentiras que eu aprendi a contar. Nós vivemos numa sociedade onde nós aprendemos a contar muitas mentiras. Veja aí os profissionais de saúde, que muitos não podem ser chamados profissionais de saúde. Eles aprenderam a contar mentiras. Eles dizem para as pessoas, muitos profissionais de saúde, quando a pessoa chega lá com um problema de saúde, ela lhe diz, não, mas você... A pessoa pergunta, e quanto tempo você vai... Eu vou ter que tomar isso? O médico disse isso para o meu pai, né? E o meu pai com problema cardiovascular. Não, o senhor Arthur, para a vida toda. Isso é mentira, né? Para a vida toda, seria assim, olha, para a vida toda, porque o medicamento que eu vou dar para você é um medicamento que não é para curar, é para manter você doente, né? Então, é porque é uma mentira, né? A forma que nós temos a medicina tradicional que lida só com a doença é uma mentira. Ensina as pessoas a viverem na mentira, a não acreditarem na sua capacidade de autocura, a não acreditarem no seu potencial de auto-regeneração, de transformação, de superação, de mudanças de hábitos, entendeu? Entendeu? Obrigado.